Na mediunidade, quando alguém é um médium ostensivo e não exerce em um centro espírita, isso pode impactar negativamente na saúde física e no sistema nervoso do médium? Então, ele é médium ostensivo, mas ele não atua na casa espírita e se isso pode ter impacto na sua saúde. O impacto que pode acontecer na saúde dele não está no fato dele não atuar na casa espírita, porque isso pode até parecer um castigo, uma maldição. Ah, você não está trabalhando? Pois então agora você vai adoecer. Ah, não está fazendo? Pois agora você vai sofrer. Não é um processo que se dê em função de uma reprimenda pelo fato da pessoa não estar atuando, onde de repente ela poderia atuar. mas é pelos perigos que a criatura se expõe na medida em que ele, sendo um médium ostensivo, pode não ter disciplina. Porque ele pode não estar na casa espírita, mas tem uma vida digna. Ele faz a sua vida correta, não machuca ninguém. Pega lá aquela mensagem do homem de bem, que ali não tem nada de espírita, mas tem só de cristianismo. E se uma pessoa vive as virtudes cristãs, se ele procura respeitar os outros, faz tudo o que pode, defende o fraco contra o forte, faz todas aquelas coisas, por que ele teria que ser punido? Então, uma possível consequência da mediunidade ostensiva não trabalhada não está no trabalho em si, mas nas exposições que eu me coloco. Eu sou médium ostensivo, incorporo com uma facilidade incrível, mas eu gosto de ir para a noite, eu gosto de virar a madrugada dançando. Se eu sou médium ostensivo, eu vou me expor a uma série de perigos se eu fizer isso. Não é que eu tenho que estar infurnado no centro espírita, mas é eu me proteger das influências negativas. Eu sou médium ostensivo, quando eu me aborreço com alguém, e eu posso permitir um processo de incorporação, eu avanço para cima do meu chefe, eu quero estrangular meu chefe, quero matar as pessoas. Por quê? Porque o obsessor utiliza-se do meu desequilíbrio para destruir a minha vida no meu ambiente profissional. Então, se eu sou um médium ostensivo e eu não tenho disciplina que não precisa de casa espírita, mas precisa de uma compreensão mais lúcida dos deveres da vida, esse indivíduo pode adoecer física e espiritualmente, é lógico, porque ele está sujeito a todo um mar de influências e sem o equilíbrio que o trabalho poderia lhe dar, ele automaticamente fica exposto. Agora, se ele estiver indo para o trabalho espírita, mas ele não se disciplina, ele não se disciplina, ele cria problema no grupo mediúnico, ele cria problema com as pessoas, ele briga na casa espírita, ele faz a maior confusão na casa, se não se for no grupo. Mas ele não se disciplina. Então, é muito complicado. Ainda ontem, lendo a obra número 7 da série psicológica Desperte, Seja Feliz, encontrei uma frase de Joana muito boa, que ela diz assim, aquele que se espiritualiza torna-se amável e gentil. Então, como que uma pessoa se espiritualiza com brutalidade, com ignorância, tratando as pessoas de maneira má? Não faz sentido. Então, automaticamente, a gente vai perceber que é fundamental que a gente não somente participe, mas tenha disciplina. Se eu estou fora da casa espírita e sem disciplina, eu vou adoecer. Se eu estiver fora da casa espírita, mas disciplinado, eu tenho uma probabilidade muito pequena de adoecer. Se eu estiver na casa espírita perturbado lá dentro, eu também vou adoecer. Ou seja, não é o local, é o padrão mental que eu mantenho que me preserva de adoecer física e espiritualmente. mas assim você pode